Olá pessoal, boa tarde a todos, muita paz, muita luz. Bom, o seminário de hoje, desse final de semana, de hoje e amanhã, nós temos uma palestra agora, depois das 20h30 nós temos outra, e amanhã, às 10h, amanhã outra. Completando o seminário com relação aos últimos acontecimentos, as pessoas têm me perguntado demais sobre essa questão da Força Aérea Americana, do Pentágono, essas novas revelações dos discos voadores, o governo americano fazendo um certo tipo de abertura, discutindo tudo isso com relação à presença extraterrestre. E essa última declaração, estava todo mundo esperando uma declaração no dia 4 de junho, que a NASA ia fazer, a Pentágono ia fazer, e fez uma declaração mixa. Agora estão aguardando para o mês de final de junho, agora, uma liberação dos documentos, de vários documentos também. Bom, então, nós vamos começar essa discussão, por que o governo e o Pentágono omitem constantemente a existência da presença extraterrestre e dos discos voadores entre nós? Tem um motivo, ninguém faz as coisas do jeito que vocês imaginam. Bom, então a primeira coisa que nós temos que estudar é o início de tudo. O início de tudo é exatamente, exatamente, durante a Segunda Guerra Mundial. O início de tudo é durante a Segunda Guerra Mundial. E aí vocês vão entender por que os governos escondem. Tem um motivo sério para isso. E eu até concordo com a ideia de que, se eu estivesse naquela época, e você não soubesse absolutamente de nada sobre o fenômeno, você também não divulgaria. Porque é uma questão de segurança nacional. Você não sabe como é que o povo vai interagir, como é que vai agir, como é que vai responder. É uma questão psicológica, é uma questão de segurança. As pessoas ficam inseguras. Imagine você chegar, né, década de 60, né, o presidente americano chegou, temos uma força invasora, uma força extraterrestre, tão sofisticada, abduzindo pessoas, fazendo o que quer, e nós não temos capacidade nenhuma de contores sobre essas forças. Então, imagine o pânico da população. A população americana já estava num estresse muito grande com outras coisas. Então, vamos tentar nos localizar historicamente em tudo isso, porque há muito tempo a gente acompanha essa história, né. Então, Segunda Guerra Mundial. Onde tudo começa, vocês vão ver. Existia um fenômeno durante a Segunda Guerra Mundial, né, que acontecia, que era chamado pelos pilotos, né, da Força Aérea ou dos Aliados, um fenômeno chamado por eles de Foo Fighters. Não, vou deixar aqui, Léo. Vou deixar. Entendeu? Foo Fighters. Dá a volta. Tá ligado, mas não pega, né, Léo? Obrigado. Bom, o que que eram esses Foo Fighters? A tradução dessa palavra em inglês, Foo é fantasma. E a palavra Fighters é caça. Mas caça no sentido de aviões de caça. sabe? Que na Segunda Guerra Mundial, né, desde os tempos que você tem uns bombardeios, você tem os grandes bombardeios da Segunda Guerra Mundial, eles eram muito lentos. Aqueles avião grandes, os B-29, né, aqueles aviões... Aqueles... É lento pra caramba. Então, ele é alvo muito fácil. Além da... da artilharia antiaérea e dos chamados aviões de caça. Então, os aviões de caça eram aqueles aviões menores que só praticamente usavam uma metaladora, né, combate aérea. Quer dizer, muito rápido, muito ágil, né? Você tá entendendo? Os americanos tinham os famosos Spitfire, né? Né, Coronel? Você sabe dessas coisas, não sabe? Pô. Sei, mas não posso falar. O japonês tinha o famoso Zero. Né, o famoso Zero japonês, que era o modelo do avião de caça deles. Muito ágil, muito bom. Né, os americanos tinham o Spitfire, que era um dos melhores lá. Tinha o Mustang. Tem outro que era chamado Mustang também. É uma classe de aviões de caça. Pô, eu nem sou dessa área, lembro desses nomes. Né? Então, por que caça fantasmas? Então, os bombardeiros americanos iam, iam. Então, todo ataque era feito assim. Você leva uns 10 bombardeios B-29, aqueles lentão, na hélice e tal, na segunda... E você, junto, você mota uma esquadrilha de caça. Esses caças vão para proteger os bombardeios, porque os alemãos vão lançar, vão lançar as esquadrilhas de caça para derrubar esses B-59, esses B-29, tá? No ar. Eles vão metralhar. Então, os caças ficam brigando, protegendo a... A mesma coisa acontece na marinha, né? Quando você tem um porta-aviões gigantes, você tem os destroyers. Os destroyers vão caminhando ao lado do porta-aviões para evitar ataques de submarino, ataques aéreos de aviões. Então, eles se protegem. É uma frota. Para você chegar no porta-aviões é muito difícil hoje em dia. Então, tem todo um esquema, né? E a guerra sempre foi feita assim. Aqueles aviões de caça que pegavam esses... Os japoneses, quando estavam perdendo a guerra, já inventaram os kamikazes. Os kamikazes, eles desciam com o avião no destroyer, né? Se suicidavam, né? Bom, então, tinha um fenômeno durante a Segunda Guerra Mundial que deixou todos os militares, o pentágono americano, tudo, né? Nem sei se tinha pentágono na Segunda Guerra Mundial. Tinha. Já existia o pentágono. Já? É muito antigo o pentágono nos Estados Unidos, né? Existia um fenômeno que aterrorizava todo mundo. Quando essas caças iam bombardear, ou a esquadrilha ia bombardear, apareciam umas bolas luminosas de cerca de um a dois metros de diâmetro em torno de dez, doze, às vezes vinte. E entrava no meio da esquadrilha. Passava em alta velocidade e ia, voltava, fazia manobras que naquela época, para a cabeça dos pilotos da época, era horrível, difícil de fazer, velocidade incrível. E eram bolas luminosas. Só que tinha um lance muito esquisito. Por que eles eram chamados de fantasmas? Porque tinha hora que essa bola luminosa, o avião estava lá com a fuselagem, aqueles grandão B-59, os B-29, né? Essa bola luminosa era vir em ritmo de colisão com o avião. Esses B-59, além de eles lançarem uma quantidade muito grande de bomba no alvo, ele tinha na sua cabeça e na sua base, até lá perto da cauda, ele tinha ninho de metaladora. Certo? Aqueles ninhos de metaladora. O cara ficava tentando derrubar os aviõezinhos também, entendeu? Eles tinham a proteção deles próprias, né? Tem um... Para vocês entenderem essa ideia, tem um filme, tem um filme chamado Fortaleza Voadora. Vocês já assistiram? Não. É um filme da Segunda Guerra Mundial. É exatamente a história dos caras dentro dessa Fortaleza Voadora, que é os B-29, chamado Fortaleza Voadora. Então eles têm... Eles ficam... E aí, esses objetos luminosos aqui, essas bolas, vinha em ritmo de colisão com o avião. E como o avião era muito lento para fazer a curva, né? O piloto tentava em desespero, que ia chocar. Mas na hora que chocava, esse objeto, simplesmente aconteceu um fenômeno. ele passava por dentro do avião. Ele passava por dentro e saía pela cauda, sem causar nenhum dano. Como se fosse um objeto transparente, né? Não matéria densa, como se fosse um fantasma mesmo. Ele passava pela parede e saía pela cauda. Imagine o desespero dos caras quando iam contar essa história. E esses objetos eram visíveis, todo mundo via. Naquela época, os radares ingleses eram radares muito ruins ainda. Não pegavam muito esses objetos no radar, não. Mas a descrição dos pilotos era uma descrição, assim, ferrenha. Por isso, eles foram batizados de Foo Fighters. Então, é inevitável. A Força Aérea conhecia isso. Isso era relatório dos pilotos, relatório dos caras, sabe? Então, todo mundo conhecia esse fenômeno. E muitos deles eram fotografados. Então, qual era a conclusão na época? Arma secreta dos alemães. Ok? Quando a guerra estava terminando e os aliados estavam prontos para invadir a Alemanha junto com a Rússia, a Rússia invadiu os alemães por um lado. E os americanos invadiram a Alemanha de um outro lado. Os aliados. Quer dizer, porque não dá para falar só os Estados Unidos. Os aliados. Que era... Todo mundo, né? Até o Brasil estava lá, né? Um monte de gente que eram os aliados. Então, os aliados invadiu por outro lado. Então, tinha uma operação que tem que ter um filme disso daí chamado Operação Paperclip durante a Segunda Guerra Mundial. A Operação Paperclip eram grupos especiais de soldados, aqueles soldados mais bem treinados, né? Tipo do SEALS, né? Americano hoje, né? Eles tinham naquela época o pessoal da Força Aérea, da Marinha, tinha aqueles especiais paraquidistas especiais que chegavam primeiro e a missão deles sempre tinha um cientista no grupo. Um ou dois. A missão deles era em primeiro lugar procurar tecnologia alemã. Procurar essas coisas. Principalmente as bombas V2, onde estavam, pegar os cientistas, prender os cientistas e levar os cientistas para os Estados Unidos. Ou para a Inglaterra. Vocês estão me entendendo? Então, uma das equipes foi louca, direta, nos arquivos alemães para achar essa arma secreta. Que tanto assustava. não podia ser outra coisa, né? Eles nem tinham noção de extraterrestre. Era uma tecnologia altamente sofisticada, mas sabe qual é o problema disso aí? Nunca. Essa era uma coisa interessante, que eles também não conseguiram explicar. Se era uma arma secreta, por que nunca destruía ninguém? Uma arma foi feita para destruir, para derrubar, para matar, certo? Por que essas armas nunca foram carácter bélico? Só apareciam, voavam em alta velocidade e chegavam, passavam por ali. Não era uma coisa destrutiva. Vocês estão me entendendo? Qual não foi o espanto dos aliados quando, ao pesquisar todos os arquivos alemães, descobriram que os alemães viviam o mesmo problema e acreditavam que era a arma sacreira dos aliados? vocês estão entendendo? Tinha um... Vocês conhecem? Já ouviu falar de um cara chamado Heisenberg. Werner Heisenberg. Quem que era o Werner Heisenberg? O que esse Heisenberg fez de bom na física? Era um grande cientista alemão. Ele era um dos papas da física quântica. Tá? É o princípio da incerteza de Heisenberg. Ele que fez até aquela equação toda a incerteza. E ele, Heisenberg, era o chefe do projeto alemão da bomba atômica alemã. Né? Você sabia que o Heisenberg sabotou a bomba atômica alemã? Chegou num ponto que a bomba atômica alemã não avançava, não ia pra frente, não ia, estagnou. Quando esses cientistas, esses cientistas foram presos, foram presos, eles estavam numa espécie de prisão, assim, porque eles foram resgatar presos, e o Heisenberg era o chefe da equipe dele, né? Aí, explodiu as duas bombas Hiroshima e Nagasaki. E todos aqui, você vê os americanos, explodiram a bomba atômica, pô, como é que eles fizeram? O Heisenberg falou, vem cá, é muito simples, eles fizeram assim, 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 assim. E por que você não fez? Você acha que eu ia fazer essa bomba atômica? Eu não quero ser conhecida no mundo pelo pai da que destruiu a humanidade. O cara sabia exatamente como fazer, mas não fez. Tá? Isso, pouca gente sabe dessas coisas. E os cientistas americanos, lá em Los Álamos, estavam nessa corrida, porque se os alemães fazem uma bomba atômica primeiro que eles, você imagina o que acontece, né? Ganhava a guerra. É, ganhava a guerra. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa muito grande. a segunda guerra termina com o maior terrorismo militar da história. A bomba atômica, ela cria na humanidade uma terrível, uma terrível medo de uma extensão. Tá ok? A pergunta é, será que só os americanos têm a bomba atômica? Quanto tempo vai demorar para que outras potências também tenham esta terrível arma? Assim, que a segunda guerra mundial termina, existiu uma pseudo, existiu durante a segunda guerra mundial, uma pseudo aliança entre o ocidente e a Rússia. mas foi só terminar a segunda guerra mundial e os espólios de guerra entre a Rússia e o ocidente foi dividido, né? Por isso que Berlim foi cortado no meio, certo? O lado com a Alemanha oriental, tem tudo que os caras conseguiram invadir, os russos tomaram. E o lado ocidental, só que a Rússia é comunista, uma ideologia política completamente diferente do ocidente. Então, se a partir do fim da segunda guerra mundial vai acontecer aquilo que nós vamos chamar de guerra fria, que é uma guerra fria. é uma guerra que não vai existir um confronto militar direto entre as potências. Tá? Por isso que ela é fria, que se fosse quente ia tacar fogo em tudo. Então, qual o sentido da guerra fria? Corrida, guerra fria está intimamente ligado a uma coisa chamada corrida armamentista. Tá? Então, todo mundo sabe que após a segunda guerra mundial funda-se uma coisa chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que a Rússia começa a invadir o leste europeu, começa a expansionismo soviético. Nós vamos ter na década de 50 o primeiro conflito militar após a segunda guerra mundial, que é o conflito da guerra da Coreia. que está até hoje com o Kim Jong-un lá, dividiu a Coreia no meio e até hoje não resolveu o problema. O apoio comunista da União Soviética, o apoio comunista da China, que em 49 a China faz a revolução comunista também. Então, você tem o chamado bloco vermelho. Certo? E a tentativa de transformar o planeta inteiro num bloco vermelho, num bloco comunista. e o Ocidente não iria admitir jamais esse expansionismo ideológico soviético para o mundo. Vire aqui na América a Revolução Cubana e todos os partidos e o comunismo tentando se espalhar no Brasil e tudo quanto é lado. O Brasil, por que teve 64? 64 era uma guerra contra essa expansão comunista no mundo. os americanos não iam admitir o comunismo em nenhuma parte mais da América Latina. E os americanos investiram pesado não só aqui, mas em toda a América Latina para impedir que o comunismo avançasse. É, exato, Pinotier, as pessoas todas eram de extrema direita. Era uma forma de você impedir a expansão da ditadura soviética, porque não vem com essa história que o comunismo era democracia, porque o comunismo nunca foi e nunca será democracia do planeta. Em 64, os comunistas nunca defendiam democracia. Se alguém parar para você, uma coisa vocês têm que perguntar quando esses professores esquerdistas começam a dar aula na faculdade e enfiaram na cabeça do aluno, você tem que fazer a seguinte pergunta para o seu professor de história. Para que lado as pessoas correram quando o muro de Berlim caiu? Você faz essa pergunta para ele. Não existiu nenhum do lado ocidental então o que correu para a União Soviética? Correu para o lado todo mundo veio para o Ocidente. Por quê? Se fosse tão bom, a corrida era o contrário. Os pobres, todos do Ocidente, correriam tudo para os braços do comunismo soviético. Por que isso nunca aconteceu? Abra a fronteira da Coreia do Norte, você vai ver o que acontece. Abra a fronteira da Coreia do Norte, abra a fronteira de Cuba. Você sabe que Cuba tem uma fronteira fechada até os dias de hoje, nenhum cubano pode sair de lá. Foge tudo para Miami. Então, isso é Guerra Fria. Guerra Fria é uma expansão ideológica, uma expansão comunista. Só que, veja bem, preste atenção, na época, as duas maiores potências militares, então, eram os Estados Unidos versus o RSS, que já era uma república. A Ucrânia, todos esses países eram da Rússia. Hoje, a Ucrânia não é mais, a Ucrânia está muito mais pré-Ocidente do que a Rússia. Precisa dar uma encrenca lá na Crimeia, aquela região ali. O problema é que, em 1949, a Rússia explode sua bomba atômica. Também. E agora? Eu vou mostrar para vocês por que que o governo, durante toda a década de 50, 60, 70, não queria nem saber, nem tocar nesse assunto publicamente. Vocês vão ter que entender o contexto histórico que estava desenrolando. E vocês vão ver que esses UFOs vão aparecer em massa na Terra exatamente por causa dessa merda aqui. Esse é o ponto chave da questão. Eu quero que vocês entendam que os americanos não sabiam de absolutamente nada do que era isso. Nada. Tem um seriado clássico que está aí no History Channel sobre o projeto Blue Book, que era exatamente um departamento secreto da Força Aérea dos Estados Unidos para estudar o fenômeno UFO. Só que política é uma coisa de merda, né? Você sabe que dentro de um país, como aqui no Brasil, quantos partidos políticos a gente tem? Quanto as pessoas se adoram umas às outras aqui nesse país? Então, nos Estados Unidos tinha algo assim também. Tinha uma divisão política e ideológica dentro dos Estados Unidos. Tá? Não precisa saber que os Estados Unidos não admitem Partido Comunista vai do mundo preso. Se você fala que você é comunista nos Estados Unidos, lá naquela época é preso. Sabe? É, se um ódio ao comunista não quer nem ver. Entendeu? Então, é uma política hoje não se admite. Tem dois partidos nos Estados Unidos, só. se você se encaixa ou você se encaixa. Um pouquinho mais liberal ou um pouquinho mais conservador. Mas, pouquinho só também, É, Lamúcio. Bom, e os UFOs a partir de 1947 começa uma grande onda ufológica no mundo. Começa uma grande onda ufológica no mundo em 1947. Naves sofisticadas, tal. Na década de 50, o cinema americano, Hollywood, houve uma invasão de filmes sobre a invasão dos discos voadores. Então, certo, começamos a ter dois problemas. Começamos a temer os russos e o expansionismo soviético, ideológico, que fatalmente iria embarcar numa guerra mundial com armas nucleares. Porque a partir do momento, não sei se vocês sabem, mas muito pouco, por muito pouco, os americanos não usam bomba atômica no Vietnã. Por muito pouco, é. Só não fizeram porque os russos também tinham bomba atômica. Se os americanos fazem isso, os russos também bombardeiam. perderam a guerra. não estavam perdendo a guerra, eles perderam a guerra. Saíram com o rabo entre as pernas e ganharam a guerra da Coreia também? ao menos eles impediram que toda a península coreana fosse comunista. Certo? O que que eles fizeram? A guerra entre a Coreia não acabou, você sabia? Eles assinaram um armistício só, mas não que fizeram uma coisa que acabou com a guerra. Que a causa da guerra é o seguinte, né? Eles dividiram a Coreia em duas Coreias. Certo? Coreia do Norte, Coreia do Sul. Coreia do Norte totalmente comunista. Meteram um muro lá, dividindo, ninguém passa, todo mundo, 24 horas armada e a Coreia do Sul totalmente capitalista. Então, ninguém ganhou a guerra, houve um armistício. Ganhar a guerra é um vencer o outro. Ou se instala o comunismo na península inteira ou o capitalismo na península inteira. Então, isso não aconteceu. Bom, e a Rússia fazendo teste nuclear direto, certo? Na década de 50, 60. Aí, na década de 50, Carlão, faz a pesquisa da data que os russos colocam o primeiro satélite em órbita, chamado Sputnik. 50 e alguma coisa, tá? Deve ser 5,7, 5,8, um negócio assim. Então, vocês não vão entender o que é para os americanos? Os russos colocarem o primeiro, começam a ganhar a corrida armamentista americana, os russos. Imagine você sair de tarde, de tarde, todo americano fazia isso nessa época, porque o Sputnik passava em cima dos Estados Unidos. Era um satélite de baixa altitude e todo mundo via. Ainda bem, quando você sai aqui, agora você vê um monte de satélite passar na nossa cabeça aqui todo dia e de noite, tá? Isso é comum. Agora, você imagina para os americanos o cagaço que eles tinham. Se os russos botarem aquilo em órbita, eles podem botar uma bomba atômica em órbita da Terra também, na nossa cabeça. Olha a ameaça. 57, né? Quanto que dá? Mês? Outubro. 4 de outubro de 1957, os russos colocam o Sputnik. Se ele coloca, eles têm um vetor de lançamento de armas nucleares. Eu quero que vocês entendam que a primeira bomba atômica não tinha míssil naquela época. Certo? Eles tiveram que levar a bomba de avião. Né? Você está me entendendo? E... E pela primeira vez eles estavam desenvolvendo os chamados foguetes. Inclusive, o Werner Von Braun na década de 50 desenvolveu muito, muito foguetes para o exército americano e ao mesmo tempo para aquele programa espacial quando começa a surgir a NASA. Porque a NASA surge lá para a década de 60, né? Não existia NASA anteriormente. Então, eu quero que vocês entendam que na década de 60 era obrigatório, obrigatório ensaio de ataque nuclear. Imagine para a cabeça do americano. Eu quero que vocês entendam isso, para a cabeça do americano. os americanos começaram a fazer abrigos nucleares. Abrigos. Gigantescos abrigos nucleares nas cidades, Nova Iorque, tudo quanto é lugar de abrigo nuclear. Imagine você, se você vai dormir direito, quatro horas da manhã, toca a sirene, você imediatamente, você tinha que largar tudo o que você está fazendo, você tinha 20 minutos só para procurar um abrigo. Se você não passasse 20 minutos, você estava morto. Teoricamente. Então, você tinha que largar tudo o que você estava fazendo, você já tinha que ter um kit do seu lado, de água, isso, tudo que é aquilo, está querendo correr para o primeiro abrigo mais próximo. Nesses ensaios, o presidente americano tinha que largar tudo o que ele está fazendo e, em menos de 20 minutos, ele tinha que estar dentro do Força Aérea 1, daquele avião presidencial dele. Você está me entendendo? Ele não ia correr para um abrigo, ele tinha que ir para o Força Aérea 1, porque ele ia comandar o contra-ataque de guerra do ar, que é o lugar mais seguro do ar. Qualquer lugar no chão é perigoso. imagine você todo mês ensaio e era, assim, surpresa. Ninguém vai falar amanhã às quatro horas vai ter ensaio. Não tem graça, você já fica preparado. Porque, que horas os russos vão te atacar? Não sei, em qualquer momento. Geralmente, vão atacar de noite. Porque de noite está todo mundo despreparado, todo mundo dormindo. Sabe, vocês já viram que na Guerra do Golfo todos os ataques são noturnos? Os ataques são noturnos. Porque você não precisa ver hoje o seu alvo. Hoje a ilha eleitórica vê. Certo, mas o cara que vai te contra-atacar ele precisa te ver. Não, não é que ele vai te contra-atacar. E hoje os aviões são invisíveis? É muito grave. Imagine você lá no... Os caras estavam assim, no Iraque. Os caras estavam lá, que é para o começo estava caibomba. Caibomba, caibomba na sua cabeça. Falar, porra, mas cadê os aviões? Ninguém viu os aviões. Os radares não detectavam ele chegando. Não podia dar um alerta com antecedência. Os aviões modernos, esses foram testados, os esteltes, os tipos de esteltes anti-radar, eles chegavam no alvo e metiam embora. Ninguém sabia onde estava o avião, cara. Terrível. Ninguém derrubou até hoje um desses aí. Você tem uma ideia. Ninguém derrubou um avião desse. Não. 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 Não.